Arrancaram as competições de basquetebol em Santo Antão. Neste domingo, a equipa dos Madrugadores venceu Porto Novo Basket por 62-60 e conquistou a Supertaça Vitor Andrade, em sénior masculino. Um jogo bastante disputado, com as duas equipas a darem tudo para levar o título para casa. O primeiro e o segundo período foram do Porto Novo Basket, com a diferença mínima de um e dois pontos, respectivamente. Já no terceiro Madrux, saiu disparado na frente e no último período, quando se pensava que a vitória seria do Porto Novo Basket, pela diferença de quatro pontos e pelo pouco tempo que restava, os Madrugadores deram a volta no marcador e venceram a primeira edição da Supertaça Vitor Andrade, uma vitória com a diferença de dois pontos, 62 a 60. Para o treinador dos Madrugadores, ganhar a Supertaça que homenageia o internacional Vitor Andrade era o objetivo da equipa, no entanto, diz que foram cometidos muitos erros que precisam ser melhorados. Não teve um monte de falha, não teve muito que melhorar, senão não debaia para nenhum lugar. Não teve que melhorar e eu vi que o pessoal está muito, como é que a gente quer dizer, muito espelho pitote. Bom, além de sim, o campeonato acaba, não te para tudo, não tem duas semanas que me solte, fica muito complicado. Então, o objetivo da Madrugadores era ganhar a Stas, o que é que acabava de acontecer? O objetivo era a própria ganhar a Stas. Não me está a dizer mal, mas me crie já, ele ganha a Stas. De modo que ele não me devia, o Andrade quis dizer, mas foi até a ganhar, assim que me está a dizer, eu me contente, mas mal. Do lado do Porto Novo Basket, já se previa um jogo difícil, conforme avançou Nielvis Rodrigues. Mas, nas suas palavras, o mais difícil ainda foi lidar com a arbitragem, claramente tendenciosa, acrescenta. Eu sabia que não estava a encontrar um adversário difícil, aliás, isso foi naquela época anterior. Eu não sabia que não estava a encontrar um adversário difícil nesse jogo. Foi um bom jogo, o jogo foi equilibrado até a final, faltam uns segundos, não estou a vencer por quatro pontos, ok? Não estou a te alfugir nos demãos. Então, nunca um árbitro dirigindo um clube deve arbitrar o jogo, porque é uma pressão para ele. E não saber que esse é clube de coração, então, sempre que as vezes me segundo, se tiver qualquer lance, ok? Duvidoso, ok? Sempre atenta com a tendência, sempre colota que lá. Tudo de gente sabe que lá. E hoje, por acaso, eu tenho que destino de dizer bons arbitrais, mas hoje, hoje foi tendencioso. Hoje tudo de gente é que teve isso para ali valerente, olha lá. A supertaça Vitor Andrade é uma iniciativa da Comissão de Gestão do Basquetebol da Ilha de Santo Antão para homenagear o atleta internacional e chamar a atenção das instituições em relação aos desportos de salão, explica Neila Lima. Não só é uma forma de homenagear os atletas internacionais, todos já que não têm que valorizar o que é de nós, mas também é um apelo, um apelo para instituições que têm direito a apostar mais na competições regionais, empresas privadas, não é apenas desporto como futebol, mas também desporto de salão e também para apostar porque daí não podem ter, não só na sub-18, mas também na sénior, futuros Vitor Andrade na seleção nacional. A supertaça foi também disputada no escalão sub-18. No sábado, o Lipro Basket da Ribeira Grande recebeu em casa Porto Novo Basket e venceu por 57-54, conquistando o primeiro troféu da época. A próxima competição é o torneio de abertura. O campeonato arranca no dia 6 de abril.